Fala aí rapaziada, seja bem vinda a mais um vídeo do canal Minha rapaziada, hoje nós vamos estar mostrando pra vocês aqui A fabricação de um comando, aliás Um dos processos da fabricação de um comando Da CRF 250F Esse comando vai estar Sendo utilizado na minha moto de Trois Que a gente vai estar montando pra voltar o motor Trois E eu vou tentar mostrar aqui um pouco do processo pra vocês Então minha rapaziada Aqui foi confeccionado um eixo grupo Eu estou fazendo aqui a aproximação das medidas que eu desejo Depois que a gente aproximar as medidas desejadas Ela vai, ele vai pra o processo de tempra Depois a gente finaliza as medidas Que a gente vai, vai, vai estar colocando Lembrando que esse comando aqui Eu vou estar fazendo ele com 6mm de levanto Porém eu vou fazer com bastante permanência Lembrando que esse comando vai ser Vai servir para estudo Para esse motor que a gente está montando Certo? Esse motor vai estar utilizando Válvula no cabeçote da 150 CG 150 E pistão da Falco Da MX Falco 400 cilindrada Vou tentar aqui mostrar pra vocês aqui Bom rapaziada O cabeçote é esse O cabeçote já está pronto O cilindro é esse aqui E o pistão é esse aqui Da Falco É esse aqui Na medida 025 Se eu não me engano É 85 85.25 Então O comando original Se eu não me engano Ele tem 4mm de levanto E eu vou estar fazendo isso aqui com 6 Lembrando que Depois de Do comando pronto A gente vai montar a moto Vai fazer os testes Vai ver se realmente O levanto adequado Para essa cilindrada Vai ser esse Ou se a gente diminui Ou se a gente Aumenta Mas o mais importante Aqui pra mim Esse comando Vai ser A permanência de abertura De válvula E De fechamento Certo Eu vou fazer ele com Com permanência De abertura E Fechamento de válvula Que ele feche a válvula Mais rápido Então assim que eu finalizar ele Aqui eu mostro pra vocês aí Lembrando que eu sou Eu só estou Aproximando as medidas Certo rapaziada Ele não está sendo finalizado Depois que ele estiver Aproximado Aí eu vou tirar A matriz aqui Que eu estou usando Aí eu vou fazer A finalização Com o disco graduado Pra fazer a graduação Que eu desejo Ainda vou ter que adaptar Fazer uma adaptação Desse disco Pra Pra essa máquina Que essa máquina Ela não vem com o disco Graduado Mas eu vou estar fazendo isso E então rapaziada Já finalizei um aqui Esse camis Ele está aproximado Que na verdade A minha intenção É usar o círculo básico O círculo básico Original do comando A minha intenção É usar o círculo básico Que é 28 milímetros Então eu deixei Com 29 o círculo básico 6 milímetros Levanto E ainda Eu vou estar fazendo Uma tempra No material Porque não é interessante Você finalizar E fazer a tempra Você tem que deixar O material Pra depois Ser usinado Também Então eu deixei Um milímetro Vou finalizar Isso aqui Vou fazer a tempra Volto pra máquina Pra finalizar A medida que eu desejo Que o círculo básico Eu quero Que fique com 28 também Porém o levante Vai ficar com 6 E a permanência Vai ficar bem mais Do que o original Vamos finalizar aqui Se der pra gente Mostrar A finalização A gente mostra aí Pra vocês Bora, bora A baseada Finalizando aqui O segundo camis Finalizando Também vou deixar Com 29 Fazer a tempra Lembrando Que eu faço a tempra Com água Aqui muitos me perguntam Se eu faço com água Ou com óleo Eu faço com água Vamos finalizar aqui A medida Vamos fazer a tempra E voltar pra máquina Só não vou mostrar Como eu faço a tempra Certo? E tem coisas Que a gente não pode falar Né galera Porque Tem coisas que Infelizmente A gente tem que guardar Pra gente O material que eu uso Também Eu não costumo falar Porque até Até me acertar O material correto Eu sofri bastante Procurei informação Com algumas pessoas Ninguém fala Já que ninguém fala Eu também não vou falar Porque até Descobri O material correto Foi muito trabalho E muito prejuízo Mas é isso Vamos embora Vamos trabalhar Vamos finalizar E mostrar pra vocês Já já O resultado Rapaziada Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Porque antes De fazer a tempra Galera Eu tenho que fazer O furo de lubrificação Eu não posso fazer O furo de lubrificação Depois da tempra Senão vai me dar trabalho Tem que furar Ele aqui Mais ou menos Até aqui Com a broca De 10 milímetros Fazer a furação De saída de óleo Pra lubrificar Os balancinhos Né Mas Pra vocês terem noção Aí O quanto Ele vai ter De permanência Lembrando Que é 7 milímetros E é isso Vamos finalizar Por aqui Porque Como eu falei Eu não posso fazer A tempra Antes de fazer A furação de lubrificação Que eu já tinha esquecido Deixa eu pegar aqui O comando original Ela está mostrando Pra vocês aqui As diferenças E as medições Aí vamos lá Rapaziada Vamos mostrar A diferença De permanência Esse aqui Olha a permanência Dele Do nariz Dele aqui E a diferença Do que eu estou fazendo Agora Esse O círculo básico Desse Do original Né Lembrando Que é o original 28 milímetros 28 milímetros 28 Se ele tem 4 Ele vai pra 32 Né Vamos ver se é isso mesmo 32 e meio Na verdade Ele tem 4 milímetros E meio Aí esse meu Que ele não está Ele não está Finalizado Os camis Ainda Mas Vai ser Exatamente O levante Que está aí É o que vai ser Finalizado Acredito que ele vai Ficar com mais De 6 Vamos lá Aí o círculo básico Dele Esse aqui Está com 29 Tem 1 milímetro Ainda pra eu tirar 29 Aí vamos lá Vamos contar Junto comigo 29 30 31 32 33 34 35 Ficou com 6 milímetros Justinho Justinho galera 35 milímetros Menos 29 28 Um pouquinho Ele vai ficar Com mais de 6 Mas vamos Arredondar Pra 6 Né Lembrando Que vai aumentar 2 milímetros No levante Claro que Os balancinhos Ele vai Aumentar Eu ainda não sei O quanto Os balancinhos Aumentam No levante Em relação Ao original Certo Eu não sei ainda Que esse motor Eu não conheço Ainda vou dar uma estudada Nele Né Mas eu acredito Que eu acho Que vai Pra uns 10 milímetros Mais um pouco Talvez nem Chega a estudo Mas Quem souber Comenta aí O quanto Os balancinhos Multiplicam Aí Né E o O cruzamento Eu mantive O mesmo Cruzamento Do original Manteve O mesmo Cruzamento Porém Aumentei A permanência E O levante Beleza Vou finalizar Aí as furações E eu faço Um outro vídeo Aí Mostrando A finalização Valeu Abraço Cheio no olho Fico com Deus Até o próximo Vídeo Se Deus quiser Vídeo Obrigado.